Estamos avaliando o lançamento do Toyota, o Yaris. Veio que esse comportou muito bem, questão de desabilidade, tanto em curvas acentuadas como piso irregular. Não transmite nenhum ruído, tendo um bom acerto entre molas e amortecedores. Referente ao sistema de freio desse veículo, mesmo usando o velho sistema de tambor das rodas traseiras, atua muito bem. Um ponto negativo que foi notado foi na questão do torque do motor. Em pequenos aclitos tem perda. Mesmo a Toyota melhorando a calibração do motor, trazendo mais torque e potência, falta aquele algo mais. Acomodação dos bancos dianteiros, tem regulagem de altura, tem boa acomodação, boa posição de dirigir. Os bancos traseiros, tem um relativo espaço entre o banco traseiro e o encosto do motorista e do passageiro, não incomodando quem está sentado no banco traseiro. Tem cinto de segurança, três pontos para todos, prejudicando somente quem vai no banco central. Mas não chega a ser crítico. Um ponto não favorável foi a iluminação do instrumento combinado, que ao acender o farol na condição de luz diurna, prejudica a visibilidade, principalmente na área de computador de bordo. Fica praticamente invisível. Um ponto que teria que ser corrigido. Nota-se de destaque. A parte frontal, sua grade dianteira, para-choques e faróis, traz requinte de robustez, que é o que o mercado hoje pede. Lateralmente, o veículo tem linhas harmoniosas, eliminando aquela aparência de portas retas. A parte traseira, um tanto discreta, não combina em relação com a frente do veículo. Essas são as considerações da equipe 100% motor.